Gleice estava no restaurante, quando ficou comovida com a presença de meninas, que estavam vendendo balas e doces. Mas Luciano Camargo, irmão de Zezé, viaja para a França e renova votos de casamento com a mulher, as meninas se aproximaram e falaram que estavam com fome. Gleice, comovida com a situação, convidou as garotas para sentar na mesa do kiosque, e almoçar com ela. Uma testemunha que estava no local, Mike Amorim, contou como tudo aconteceu em publicação no Twitter. Elas falaram que estavam com fome, perguntou se a gente poderia comprar comida. Daí a Gleice, chamou para sentarem na mesa e comer com a gente, relatou ele. Vale lembrar que a campeã da edição do BBB de 2018 tem dividindo seu tempo entre os compromissos profissionais. Família, amigos e o namorado Wagner Santiago. Desse último mencionado, por sinal, a morena não tem desgrudado. Até para conhecer sua terra natal, Gleice o levou. No entanto, eles tiveram que se separar pela primeira vez, desde que Gleice venceu o BBB 18, no dia 19 de abril. E o artista visual voltou para Curitiba na tarde desta terça-feira, 08 de maio, e deixou a campeã no Rio com saudade. Wagner foi para Curitiba, e meu coração já está apertado de saudades. Já já tenho que voltar para o Acre, resolver algumas coisas da minha vida, e matar a saudade da família também, escreveu ela, que pretende levar o namoro mesmo com a distância, e já cogita morar com o amado no Rio. Apaixonado, o artista visual respondeu o post da namorada. Preciosa já, já estaremos juntos novamente. . . .